Em Governador Valadares, a polícia militar mandou para a cadeia um homem apontado como o suspeito de matar a mulher de 22 anos. Adriana Paulo Silva foi encontrada morta boiando em um córrego na cidade vizinha de Alpercata. Pelas publicações divulgadas nas redes sociais, um casal aparentemente feliz e carinhoso. Mas na vida real teve um fim trágico. A Adriana Paulo Silva, de 22 anos, foi brutalmente assassinada. Segundo os militares, o suspeito do crime é este homem, conduzido à delegacia de polícia civil. O mesmo que aparece no vídeo com a Adriana em uma lanchonete. Ele foi preso na casa em que morava com a mulher em Governador Valadares. O corpo dela foi encontrado na cidade vizinha de Alpercata, pela manhã, boiando no córrego água limpa. Antes de jogar a mulher dentro da água, o suspeito a esfaqueou na barriga. Em seguida, amarrou na cintura dela uma peça de caminhonete, conhecida como tambor de freio. O objetivo era fazer com que o corpo não viesse a boiar depois que ela se afogasse. Porém, o peso não foi suficiente. Este teria sido o veículo utilizado para transportar o corpo de Adriana até a beira do rio. A PM apreendeu o carro e o removeu a um pátio credenciado ao Detran, onde será periciado. A polícia civil investiga se a vítima morreu antes de ser jogada na água. Segundo policiais que atuaram na ocorrência, o suspeito relatou que ele e a mulher se desentenderam no domingo. Ela saiu sozinha da residência e, quando retornou, os dois entraram em luta corporal. Foi quando o acusado a enforcou e, quando a mulher desmaiou, ela foi colocada no carro.